Boa noite, queridos irmãos, no final desta quinta-feira. Vamos entregar nas mãos de Deus esse dia que vivemos, nos confiando totalmente a Ele. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dEle nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Senhor, quais foram as minhas falhas de consciência. Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Número 98 Deus quis a morte do seu próprio Filho? A causa última da violenta morte de Jesus se encontra por trás das trágicas condições externas. Jesus foi entregue segundo o designio imutável e a previsão de Deus. Para que nós, filhos do pecado e da morte, tivéssemos a vida, Cristo, que não conhecera pecado, foi identificado como pecado pelo Pai do Céu. A grandeza do sacrifício que Deus pediu ao seu Filho correspondia à grandeza da entrega de Cristo. O que é de dizer? Pai, salve-me desta hora. Mas por causa disso é que eu cheguei a esta hora. De ambos os lados encontra-se o amor que se confirma exteriormente na cruz. Para nos salvar da morte, Deus entregou-se a uma missão perigosa. Ele introduziu no mundo da morte um medicamento de imortalidade. Nos fala Santo Inácio de Antioquia. Pai e filho estavam indissociavelmente aliados nesta missão. Preparados e ansiosos para a tarefa de, por amor, tomarem sobre si o que houvesse de mais extremo em benefício da humanidade. Deus quis realizar o intercâmbio para nos salvar para sempre. Ele quis dar-nos a sua vida eterna, para desfrutarmos da sua alegria. E quis sofrer a nossa aflição, o nosso abandono e a nossa morte, para em tudo estar em comunhão conosco, para nos amar até o fim e para além da morte. A morte de Cristo é da vontade do Pai, mas não é a sua última palavra. Desde que Cristo morreu por nós, podemos trocar a nossa morte pela sua vida. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Se obedeceres a voz do Senhor teu Deus Observando todos os seus mandamentos Que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus Te levarás acima de todos os povos da terra Todas as nações da terra virão sobre ti E te alcançarão todas estas bênçãos Se sempre obedeceres a voz do Senhor teu Deus Serás bendito na cidade e bendito nos campos Bendito será o fruto das tuas entranhas Bendito serão a tua mesa e a tua casa Bendito serás quando entrares e quando saíres O Senhor destruirá diante de ti Os inimigos que te ameaçarem Se vierem ao teu encontro por um caminho Fugirão diante de ti Por sete caminhos O Senhor mandará que a benção Esteja contigo Na tua casa e em todos os teus bens Te fará feliz Na terra Que o Senhor teu Deus Te há de dar O Senhor te conservará Com sua nação santa Assim como te jurou Enquanto guardar os seus mandamentos O Senhor teu Deus Guiará os teus caminhos Todos os povos da terra Verão que estás marcado Com o nome do Senhor E te temerá E te temerá E te temerá O Senhor teu Deus E te temerá A menina O Senhor teu Deus Se conservará com sua nação santa, assim como te jurou, enquanto guardares seus mandamentos. O Senhor, teu Deus, guiará os teus caminhos, todos os povos da terra verão que estás marcado. Como o nome do Senhor te conservará com sua nação santa, assim como te jurou, enquanto guardares seus mandamentos. O Senhor, teu Deus, guiará os teus caminhos, todos os povos da terra verão que estás marcado. Com o nome do Senhor Estás marcado Com o nome do Senhor Estás marcado Com o nome do Senhor Estás marcado Com o nome do Senhor Com o nome do Senhor